o pior lado pode 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 dos frisos onde vão ser colocados então abel tá ruim começar de novo ele traz uma leitura do mármore no mármore ai que susto é o luiz a gente tentou fazer tudo paradinho mas não deu a luz se não tiver foi culpa de um jogo